Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje temos a alegria de estar com Velocínio Camargo E o assunto é Allan Kardec na atualidade O que há de novo no Espiritismo? A obra de Kardec precisa de reformulações? Não, a obra do Codificador não precisa de reformulação Vai ainda um bom tempo para a gente compreender com profundidade assimilar a obra de Kardec O novo da obra é realmente a forma de pensar o mundo A obra do Codificador, a obra dos Espíritos é uma nova forma de pensar o mundo e o homem Nós efetivamente como responsáveis das nossas ações nós retornamos a este mundo para aprendizado e evolução constante o exercício do livre-arbítrio como uma faculdade do Espírito e nos livrarmos de uma série de preconceitos uma série de pelo fato de nós estarmos constantemente aqui reencarnando nos mais variados lugares e culturas não há por que nós criarmos uma série de preconceitos ainda que é fruto do nosso egoísmo do nosso orgulho Então a doutrina espírita ela é extremamente renovadora e os ensinos ainda vão levar muito tempo para compreendermos Velocínio Agora eu vou fazer uma pergunta a você que o problema é atuante hoje Sim Nós vemos as casas espíritas todas com o nome de uma casa espírita Agora há muitas casas espíritas Kardec separou bem o que era espiritismo o que era espiritualismo E será que hoje nós conhecemos isso porque quando uma casa ela se diz espírita espiritualista nós poderíamos fazer a diferença Kardec fez essa diferença por quê? Fez porque para cada ideia é uma palavra essa é a noção para cada ideia que a gente tem nós temos uma determinada palavra para explicar aquela ideia Então espiritualismo é o gênero Espiritismo ou a doutrina espírita é espécie Então o espiritualismo se contrapõe ao materialismo a corrente do pensamento que acha que tudo que existe na vida está ligado à matéria e àquilo que a gente pode tocar e tem dimensões aqui físicas Já o espiritualismo é a corrente do pensamento que acredita em alguma coisa além da matéria E aí são várias as correntes espiritualistas dentre as quais está o espiritismo com as suas bases bem sólidas Então às vezes a gente confunde que o espiritualismo seria esta ideia de miscigenação das informações espiritualistas mas na realidade não é Cada corrente do pensamento espiritualista tem os seus próprios parâmetros tem as suas próprias dimensões o seu conteúdo Então o espiritismo ele é muito claro com relação a isso a gente não não pode confundir ele com o espiritualismo em geral não nem com outras correntes E nós sabemos que hoje isso acontece muito Kardec era um homem de fé Kardec era um homem de fé mas esta fé não a fé cega não aquela fé sem o controle da razão não aquela fé sem a análise detalhada do fato da circunstância segundo o pensamento da época segundo a ciência da época Então sob esse aspecto Kardec era um homem de fé mas com esta fé de um toque lúcida um toque bastante revolucionário Hoje vemos tantas demonstrações espetáculos de fé espetáculos de fé mesmo como o espiritismo analisa essas manifestações porque a gente vê até na televisão são espetáculos shows isso são espetáculos de fé como analisar essas manifestações A doutrina espírita ela ela vai nos mostrar que a ligação da criatura com o criador ela se dá de fora o íntimo a gente nós não precisamos de nada exterior para que esta adoração com o pai está lá na primeira das leis morais na terceira parte do livro dos espíritos a verdadeira adoração é a adoração de alma há determinados momentos dentro da evolução do espírito que ele pode precisar dessa desse apoio material para a manifestação da sua fé mas ele vai percebendo depois com o tempo isso os espíritos nos esclarecem que a única essência desse processo da ligação do criador com a criatura é de fora o íntimo é através da nossa da nossa fé interior do nosso amor interior para nos conectar com a divindade com a sua obra hoje há tantos livros ditos espíritas qual é a melhor forma para se conhecer Allan Kardec a melhor forma para se conhecer Allan Kardec é estudando as obras básicas não existe outra maneira de nós conhecermos bem a codificação que não seja através das obras básicas é a mesma coisa a gente pode se perguntar será que eu vou conhecer medicina vendo os episódios do doutor House na televisão não ele vai ter uma noção do que é a medicina mas para ele ser realmente o detentor do conhecimento profundo da medicina ele tem que estudar nos compreendios de medicina sem dúvida então para conhecer a doutrina espírita nós temos que estudar naqueles que são os livros essenciais da doutrina espírita que são as obras básicas do codificador agora houve até e há ainda muitos que dizem que o espiritismo não é uma religião como Kardec tratou a parte religiosa do espiritismo porque muitos dizem não é ciência filosofia mas não é religião como Kardec tratou como você explicaria é religião nós vamos ver que Kardec ele 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 realiza uma revolução em todos os conceitos se nós formos analisar do ponto de vista estrito de ciência o espiritismo também não encaixa no conhecimento de ciência o espiritismo também não encaixa perfeitamente no conhecimento tradicional de filosofia e muito menos no conhecimento tradicional de religião então Kardec inova nesse processo porque o conhecimento humano ele se dá através dessas três vertentes da ciência da filosofia e da religião não tem como nós fugirmos disso então Kardec estabelece a religião no seu sentido filosófico porque assim como toda religião a doutrina espírita vai abordar Deus a alma e a vida futura ora tratando de Deus tratando da alma e tratando da vida da futura isso é um conhecimento religioso não tem como a gente tentar trabalhar de uma maneira diferente não tem então o espiritismo é também religião mas esta a religião nesses conceitos de Kardec a religião ligada a ciência a religião ligada a filosofia formando um tripé do conhecimento básico humano e que não está ligada a esta religião ela não está ligada a nenhuma estrutura hierárquica não está ligada a dogmas não está ligada a rituais então aquelas pessoas que pensam assim não, mas para ser religião tem que ter dogma tem que ter ritual bom, nesse parâmetro o espiritismo não é religião mas ela ou é no seu sentido filosófico e profundo há diferença entre o evangelho da bíblia e o evangelho segundo o espiritismo trazido por Kardec? não há talvez para algumas pessoas o título da obra possa sugerir isso o evangelho segundo o espiritismo que tenha talvez informações diferentes conteúdos estranhos mas não é tanto que Kardec no início da obra coloca bem claro qual é o objetivo dela é trabalhar os ensinamentos morais de Jesus então na obra o evangelho segundo o espiritismo que é das obras básicas a mais vendida a obra o evangelho segundo o espiritismo Kardec ele separou conteúdos dos quatro evangelistas por temas e agrupou então a obra o evangelho segundo o espiritismo é isso pega o capítulo da caridade tem texto de Mateus de Lucas ele agrupa por matérias para nos ajudar a entender o evangelho de Jesus mas sempre ele frisando só nos importa aqui o ensinamento moral de Jesus porque isso é o que está faltando na humanidade somos nós é esse aspecto moral como se pode dizer que não é religião o espiritismo teríamos que retirar o evangelho segundo o espiritismo da codificação é verdade eu disse um dia isso mas se o espírita alguns espíritas eles imaginam que o espiritismo não é religião nós teríamos que podar então a codificação porque trata trata de Jesus trata da moral trata de Deus trata da fé é a religião que interpretação errónea é o pensamento religioso Kardec era médium como ele conseguiu desvender desvendar os segredos da mediunidade Kardec era um médium intuitivo e os segredos da mediunidade ele conseguiu descortinar através do seu espírito investigador Kardec era muito tinha essa percepção do investigador ele era muito acurado na análise foi muito acurado na análise dos fenômenos então o codificador ele era há um tempo um médium inspirado ele não é esse médium não era aquele médium ostensivo de enxergar um espírito através da vidência de psicografar uma determinada mensagem ele era aquele homem que ficava na observação do fenômeno o laboratório dele era aqueles momentos das manifestações espirituais que ele olhava detalhes percebia a particularidade da intimidade do médium observava o que estava acontecendo à volta comparava aquelas mensagens isto é o papel de um verdadeiro cientista essa mediunidade realmente no futuro é a que vai prevalecer também hoje depois de mais 150 anos como analisar se um conteúdo é realmente espírita fiel a Kardec nós só saberemos se um conteúdo é fiel a Kardec se a gente estudar bem Kardec não tem como a gente comparar um conhecimento através de um referencial se o referencial é Kardec Cânone é Kardec o Cânone vem de Cânon que era uma vara que eles utilizavam para medida no passado então é a medida das coisas o referencial qual é a medida das coisas é a codificação então na medida em que nós estudamos nos aprofundamos na codificação conhecemos bem os seus princípios que estão muito claros qualquer obra que nós formos analisar nós vamos pegar esta obra e verificar a luz das informações espíritas para ver se ela fecha se não fecham essas informações é uma obra que merece não merece credibilidade no momento vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida o programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô voltamos com Vida Além da Vida hoje conversando com Velocino Camargo o espiritismo é a terceira revelação Moisés Jesus Kardec o consolador prometido por Jesus serão necessárias outras revelações espirituais para a humanidade daquelas daquelas a que Jesus se manifesta nós temos a informação apenas dessa do consolador prometido no evangelho de João mas nós sabemos mas nós sabemos que a humanidade ela não para o processo evolutivo dela e de crescimento espiritual é constante nós temos agora a revolução nós temos agora o espiritismo como revelação a revelação própria para o nosso grau de conhecimento existirão outros degraus no processo do crescimento espiritual humano tem uma passagem na obra de André Luiz Obreiros da Vida Eterna que nos dá esta grande dimensão do processo evolutivo um espírito depois de ter se manifestado lá numa era um setor onde eles faziam uma oração recebiam entidades de regiões superiores depois que aquele espírito que se manifestou ele retorna às regiões espirituais André Luiz pergunta para o dirigente daquela instituição se aquele espírito vinha de algum outro lugar muito superior porque ele ainda não tinha conhecido o espírito ele disse não esse espírito ainda faz parte da nossa crosta terrestre porque ele um dia aspira a ser aquele que vai coordenar dentro do nosso grupo de planetas e aquele que já coordena o grupo de planetas vai um dia procurar ser aquele assistente dentro da constelação de Hércules que é a constelação da qual o nosso sistema solar faz parte mas aquele que já participa dessa constelação de Hércules um dia vai almejar ser um daqueles que vão coordenar toda a nossa galáxia e aí ele diz assim mas aqueles que já coordenam toda a nossa galáxia um dia vão esperam ser convocados a colaborar com grupos de galáxia e assim vai então é infinito o processo evolutivo então nós vamos ter outras e outras revoluções ou outros e outros consoladores prometidos por Jesus na medida em que a nossa evolução se der corre-se o risco de se descaracretizar a obra de Allan Kardec olha às vezes a gente se a gente olhar no varejo talvez a gente se preocupe mas se a gente tiver uma uma visão maior do processo compreendendo que por trás disso tudo está a mão de Jesus 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 tem nos dado muita amostra de muito amor de muito carinho a gente percebe que este é um conhecimento que não veio para se extraviar esse conhecimento ele veio para ficar está na ordem das coisas faz parte da ordem natural dos acontecimentos Allan Kardec está sendo seguido consultado pelos espíritas ou está caindo no esquecimento em meio de tantas novidades essas novidades elas elas chamam atenção às vezes pela facilidade da leitura a simplicidade delas enquanto que o estudo da obra de Kardec exige esforço exige dedicação mas como toda ciência como toda filosofia e uma fé baseada na renovação íntima só aquele que tiver dedicação para penetrar e compreender bem os ensinamentos agora a gente tem que convir né dona Nena que tanto a federação espírita brasileira quanto as federações estaduais do nosso país tem se esforçado muito na questão do estudo da doutrina espírita tanto que a FEB em 1983 estabeleceu como campanha permanente o estudo sistematizado da doutrina espírita porque para se conhecer o espiritismo eu tenho que ir para uma casa que tem o estudo da doutrina é fundamental isso então é dentro dos 14 mil centros espíritas do Brasil as federativas tanto a brasileira quanto as estaduais tem se esforçado para qualificar os trabalhadores dessa área e divulgar cada vez mais os estudos sérios em torno do espiritismo a única forma de compreender é porque só conhecendo a verdadeira obra pode-se analisar realmente o que vem que não condiz com a doutrina espírita do contrário se aceita é é possível se dizer espírita sem ter tido a obra sem ter lido porque às vezes a pessoa tem a obra compra o livro mas não estuda passa por alto eu diria estudar a obra de kardec sem isto que você falou o estudo constante matizado a pesquisa isso é importante não é isso é fundamental para conhecer o pensamento espírita não existe num outro lugar uma outra forma da gente compreender o pensamento espírita que não seja através da obra básica se esta obra é uma obra que para nós pode ser uma obra no início de difícil leitura é bom que a gente procure os centros espíritas que tem os grupos de estudos para a gente então aquele texto ganhar lucidez e compreensão da nossa parte mas é bom que o nosso telespectador aqui esteja atento para isso conhecer a doutrina espírita a gente não estuda a doutrina espírita por romances a gente estuda e conhece a doutrina espírita através das obras da codificação desse estudo sério é a mesma coisa aquele que vai ser um advogado ele não conhece a advocacia apenas frequentando ali os fóruns na parte externa tomando conhecimento de uma informação sem conhecer as leis sem conhecer as leis ele tem que estudar os códigos saber interpretar e como é que os tribunais trabalham todo esse processo de interpretação então isso faz parte de um conhecimento seguro do conhecimento profundo agora muitas casas espíritas elas tendem a não se deter a este estudo está mais exatamente nas obras novas as mensagens ditas recebidas atualmente os romances leem a leitura mais simplificada eu diria mais agradável sem precisar estudar isso daí é um cuidado que o espírita deve ter principalmente dirigente das casas a gente pede atenção para esse dirigente porque ele pode estar sendo desavisado nesse aspecto a casa conquanto espírita ela tem a obrigação de passar aquele que adentra a sua casa aquilo que vem a ser efetivamente a informação espírita o conteúdo espírita porque a gente imagina o Chico que é a referência para nós em termos de comportamento humano de ética com a doutrina espírita e ele mesmo sempre foi muito claro ao dizer que Emmanuel advertia o Chico olha Chico tens que seguir Kardec claro se alguma coisa eu te disser que está contrária aquilo que Kardec diz olha tu não aceita segue Kardec então essa é a nossa referência é seguir Kardec porque a gente fala se o espiritismo é ciência se o espiritismo é filosofia e religião ciência filosofia e religião estão trabalhadas nas cinco obras da codificação então a gente só conhece essa estrutura do pensamento humano através das obras básicas o nome é esse é a obra básica é o que é o fundamento é o que é a essência se a gente se perder nas informações periféricas a gente jamais conhece a base e nem pode julgar essas outras informações essa é a questão então a gente tem que conhecer conhece medicina lá na escola de medicina com os livros de medicina e assim por diante se conhece espiritismo através das obras de Kardec a doutrina espírita é uma obra acabada ou ainda precisa de retoques porque muita gente com o sentido de dizer de atualizá-la acha que pode ainda reformular uma coisa tão nova como nós dissemos o espiritismo ainda pode ser retocada ou explicada isso são questões às vezes individuais que nós queremos colocar dentro da obra espírita é outra coisa uma coisa é eu eu queria adicionar a obra questões de cunho em particular isso não é possível então a obra ela ela merece o seu respeito pelo que ela é tanto que Kardec foi muito lúcido porque a obra evidentemente que a obra ela não é acabada eternamente porque Kardec colocou lá em agênese uma cláusula de abertura sempre que a própria ciência provar que num determinado ponto a doutrina espírita está errada equivocada ela deve se reformular naquele ponto mas até hoje até hoje não mas vejam só se um ponto efetivamente novo comprovado puder mostrar não personalismos não a minha maneira de ver de entender isso não velocino para terminar se o espiritismo surgiu na França por que se consolidou no Brasil o Chico nos traz esta informação na obra Brasil coração do mundo pátria do evangelho pelo espírito de Humberto de Campos em que Jesus decide numa das suas visitas ao nosso planeta lá no final no quartel o último final quase os finais do século 14 numa das visitas periódicas que ele faz à terra e ele vê com muita tristeza as consequências ainda do egoísmo humano durante na Europa no velho continente e aí ele diz para Elio Elio eu preciso fazer com que o meu evangelho brote efetivamente no coração dos homens mas não será nesta terra aí ele se volta para Elio e diz olha onde fica nesse grande universo aqui do nosso planeta aquele lugar que a gente pode divisar o símbolo da redenção humana e aí Elio diz olha fica mais ao sul senhor e leva Jesus para lá a gente fica imaginando se Jesus não sabia onde é que ficava na realidade ele estava preparando o Elio para ele fazer parte de um projeto maior sem dúvida aí Elio mostra e aí diz ele logo depois dele consultar ao pai está lá na obra Brasil coração do mundo parte do evangelho Jesus eleva a sua fronte até o alto e como se num contato rápido com o pai ele recebesse a resposta da sua pergunta e aí ele volta para Elio e diz Elio para cá eu transplantarei a árvore do meu evangelho então é um projeto de Jesus agora quando perguntado ao Chico vê as confusões que existem ainda no Brasil e tanta coisa se realmente seria a pátria do evangelho um dia o coração do mundo e Chico responde depende dos brasileiros se nós o fizermos depende de nós não tenhamos a pretensão que se ela ainda não é hoje é porque nós teremos que trabalhar na nossa reforma é verdade muito obrigada nós teremos você novamente é um prazer estar aqui até a próxima semana se Deus quiser Tchau Tchau